Michael muito obrigado aqui por estar com a gente aqui nessa entrevista e eu queria também perguntar para você a questão do mercado como um todo no Brasil né o que para você explica esse crescimento do mercado de assinaturas aqui no país obrigado Bruno pela oportunidade aqui muito legal para a CliqueSign poder participar dessa jornada de vocês o mercado de assinatura eletrônica no Brasil ele cresceu muito na época da Covid então quando a gente começou a Covid estava todo mundo trancado em casa a gente já tinha já existia assinatura eletrônica mas foi o grande de bom é foi onde aconteceu é então desde lá a gente a gente vem crescendo bastante mas a convite acabou já acabou faz um tempo e aí como é que a gente continua crescendo bastante então a gente entende alguns pontos primeiro é muitas empresas elas começaram a usar assinatura eletrônica nos seus negócios principais então por exemplo na área de vendas ou na área de compras ou nos seus negócios principais e aí agora a gente tá expandindo para outras oportunidades dentro das empresas então por exemplo RH começou a usar então tudo hoje do RH pode ser tudo feito de forma digital certo então tem muitos mercados no Brasil que ainda eles não estão estruturados tem muita oportunidade ainda no Brasil sabe que o Brasil tem mais de 20 milhões de empresas ativas é e desse total mais que 90% são micro e pequenas empresas então também tem muita oportunidade nessas empresas menores já nas empresas maiores é como disse tem tem muitos muitas oportunidades em outras áreas né que não as principais das empresas tem tem muita oportunidade aí para continuar crescendo essa oportunidade que tem no mercado de assinatura eletrônica do Brasil é como que você vê a proteção de dados e a cibersegurança caminhando junto da assinatura eletrônica então o ponto da proteção de dados ele ele é relevante porque ele quando a gente tá falando de assinatura eletrônica a gente tem muitos dados das empresas né então para pessoa fazer uma assinatura eletrônica ela precisa fazer as autenticações dela e aí tem muitos dados envolvidos nas autenticações então essa toda essa parte de legislação de lgpd e tudo mais envolvido ela é muito relevante né então existem processos de acordo com a legislação para permitir o que uma assinatura eletrônica seja feita é e a gente a no caso que a gente segue tem a risca tudo que a legislação permite é e a parte de segurança de cibersegurança ela é muito relevante e então tem todos os processos né a clixão é certificada com iso 27001 que é o iso da assinatura eletrônica significa que a gente segue todos os processos de segurança digital né de segurança eletrônica e acho que o ponto aqui da iso ela fala olha os processos vão seguir mas tem um terceiro ponto disso que ela mistura o lgpd com a com a segurança um cyber security que é a parte fraude a gente fraude a gente sabe que o Brasil é um país recordista em fraudes e a gente vê principalmente no mercado financeiro muita fraude então existe uma parte da assinatura eletrônica que eu reconheço a minha assinatura e a outra pergunta quem falou que eu sou eu né que o Michael é o Maicon então para isso existe uma parte de autenticações existem vários níveis diferentes então você tem uma escala de autenticações onde você pode falar cada vez é mais o Maicon ou menos o Maicon então eu vou pegar em papel por exemplo ah se eu fizer uma assinatura no papel quem falou que sou eu não sou eu até que provem o contrário e se eu for no cartório no cartório tem o cartório falando que o Maicon é o Maicon mesmo né a mesma coisa no mundo digital então quanto mais autenticações a gente tiver maior o grau de autenticação dessa pessoa né e maior o grau de antifraude e aí a gente entra no ponto de quanto mais autenticação um pouco menos de conveniência né e a gente tem que tentar quebrar esse trade off então vou explicar conveniência é se eu receber um token no meu e-mail ou seja um código no meu e-mail para fazer uma assinatura que que eu provei eu provei que aquele e-mail eu o Maicon tive acesso naquele momento para mandar aquele e-mail para assinar aquele documento né se eu fizer um rabisquinho rabisquinho é muito difícil no digital de aceitar mas se eu tiver um SMS então eu sei que aquele celular é meu e a gente vai subindo então tem as autenticações de biometria né então como é que eu sei que essa biometria não então tem biometria com foto biometria com vídeo e a gente vai subindo os graus o grau de autenticação tem a autenticação que é a mais segura no Brasil que é com certificado digital ICP Brasil ICP Brasil é o nome da tecnologia que tem por trás no Brasil que é basicamente eu emito esse certificado digital eu posso emitir ele no 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 catório ou tem diversas empresas que emitem certificado digital e esse certificado digital eu basicamente eu consigo o jeito padrão dele é o mais famoso é ele é um plugin usb você pluga na máquina no seu computador esse usb e aí você consegue fazer a autenticação com ele ele é um como se fosse o carimbo do reino Brasil né então existe esse tipo de autenticação na click sign a gente fez no começo quando lançou o pix uma coisa muito interessante que a gente fez uma autenticação um pix significa a hora que você vai assinar o documento então você pega a autenticação é coloca o seu CPF o nome completo etc e aí a gente pede para você fazer um pix de um centavo então a gente apresenta um QR code que você escaneia com seu celular e aí a gente pede para você fazer uma transação de um centavo e essa transação de um centavo ele vai ver se a sua conta bancária que você precisou abrir essa conta bancária em qualquer um dos bancos ela tem o mesmo CPF daquela assinatura então basicamente é uma autenticação que você passa nas regras do Bacen se você conseguiu abrir uma conta no banco então você também conseguiu assinar um documento essa é uma autenticação que ela tem uma inovação que funciona muito bem no Brasil mas que ela traz toda essa parte de de segurança que você tá em cima da assinatura da autenticação bancária para fazer uma assinatura bom então é assim que a gente liga esses pontos de LGPD com cibersegurança com cibersegurte e com a parte de antifraude é mas com segunda as projeções o mercado deve atingir 200 bilhões de reais até 2030 você acha que tem alguma questão vinculada justamente esse aumento das fraudes e eu acho que tá então é o aumento da fraude com o tamanho do mercado acho acho que sim tá então o ponto aqui é como que o mercado está crescendo né então o mercado ele ele vem crescendo pouco a pouco né no nosso mercado específico o que mais rápido do que o mercado normal mas eu acho que as empresas utilizando cada vez mais tecnologia ou assinatura nos seus devidos lugares tá acho que a parte de antifraude ela sim aumenta o ticket então aumenta o ticket médio do nosso cliente porque ele começa a usar cada vez mais autenticações para garantir o seu processo e cada autenticação tem um custozinho então quando você manda um SMS ele tem um custo quando você manda por WhatsApp ele tem um outro custo né então isso vem aumentando o tamanho do mercado porque a gente tá pegando mais mais autenticações mas eu acho que não é só isso que vai fazer a gente chegar nos 200 bilhões de reais no mercado mundial é acho que o total de cada vez mais mais impacto mais empresas usando em mais e mais em mais oportunidades dessas empresas maior maior vai ser o faturamento geral do mercado e quais fatores você acredita que vão impulsionar então esse mercado além claro das fraudes e tá então assim eu acho que as oportunidades a gente olhar para automatização de processos né então a gente pega as empresas todas tem muitos processos mas quanto mais automatizado o processo melhor é para a empresa então mais ela consegue entrar de fato nesse mundo da assinatura eletrônica que a assinatura eletrônica é um pontinho mas tem muito mais depois que você assinou o documento que você faz com esse documento então toda a gestão do documento ela é muito relevante né a gente pegar a redução de tempo e custos para assinatura eletrônica então isso aqui ajuda muito quer dizer na primeira semana quando você tá no primeiro mês quando você fez a adoção de assinatura eletrônica você tem uma redução direta nos seus custos né você tem uma aceleração direta nos seus processos você tem uma melhor eficiência profissional só isso no curtíssimo prazo quando uma empresa adota assinatura eletrônica ela já passa a ter os benefícios mas no médio prazo ela ela tem um super aumento de produtividade ela tem melhora da experiência do seu cliente né então é o cliente não é o nosso cliente é o cliente do cliente né é então com os clientes dele ela tem uma experiência muito melhor né a gente ouve bastante o tipo meu adotei a assinatura eletrônica na minha companhia e agora meus clientes gostam muito mais de fechar negócio comigo que é muito mais rápido mais fácil né e tem toda a parte que a gente começou agora sobre conformidade e segurança então a gente tá cada vez com mais segurança mais antifraude e conforme LGPD conforme legislação eu acho que tudo isso é muito relevante para a gente chegar numa transformação digital completa que é integrado com o ERP integrado com CRM integrado com tudo e acho que parte de sustentabilidade e responsabilidade social isso aqui acho que vem junto né acho que cada vez mais as empresas estão preocupadas com sustentabilidade e então isso isso vem junto né então de forma geral é esse o caminho para a gente chegar lá sim perfeito Michael é outra coisa uma a tecnologia claro da da inteligência artificial generativa tem dado que falar aí no pelo menos no último ano aí né sim eu queria saber se de alguma forma de alguma forma ela afeta esse mercado ou ou não ela afeta demais muito legal muita coisa que a gente está construindo aqui dentro mas que primeiro só sobre AI antes da generativa tá que é a novidade então AI toda essa parte de antifraude que a gente falou a gente usa muito AI né então toda vez que eu tô comparando a foto de uma pessoa com a foto do documento dela né então ela pega a foto da CNH e a foto dela vejo ser a mesma pessoa na mesma pessoa isso aqui é muito relevante só que usa muita AI por trás já fazem alguns anos que a gente usa isso agora sobre aí a generativa a gente abre expande muito leque de possibilidades então começar aqui da criação de um contrato né só que abrir uma empresa AI generativa como o OpenAI como o chat GPT ele escreve eu preciso fazer um contrato de prestação de serviços e me coloca essa e essa cláusula aí e ele começa a conversar com o chat e sai um contrato lá perfeito né então a parte de geração de contratos ela ajuda muito então acho que é um ponto muito relevante mas tem um outro ponto muito relevante para destravar que é depois que o contrato é assinado que que tá dentro desse contrato né esse contrato vai para a gaveta e sumiu né não mas qual que é a cláusula de renovação desse contrato qual que é a cláusula de atualização monetária desse contrato qual que é a cláusula de multa qualquer e aí a hora que você soma não só um contrato mas muitos contratos quem consegue ler todos esses contratos de uma vez uma AI generativa então tem muita oportunidade a partir de gestão de documentos como um todo então com certeza tá mudando todo o mercado e oferecendo cada vez mais serviços e mais eficiência para as empresas que estão usando assinatura eletrônica perfeito Michael para encerrar nosso bate-papo eu queria saber de você quais são as principais tendências que você acredita que afetarão esse mercado nos próximos anos então as principais tendências para o setor para o mercado é primeiro a adoção generalizada então a adoção é as empresas hoje a maioria das empresas as capitais já usam assinatura eletrônica mas quanto mais gente entra no Brasil acho que tem muita oportunidade para a gente usar assinatura eletrônica e não só nos processos principais das empresas mas em todos os processos né as empresas não devem mais ter assinatura em um papel cada vez menos isso então acho que essa é a tendência para o futuro das empresas e isso vai gerar uma melhor experiência para os clientes dessas empresas né como um todo a melhoria da experiência é uma tendência de mercado então hoje ainda você tem um pouco de fricção cada vez menos fricção nisso acho que cada vez mais conformidade e legislação e regulação ela ela faz parte de a gente conseguir trazer isso então a tendência é a gente ter cada vez mais setores conseguimos assinatura eletrônica com segurança né então se a gente pegar trabalhista tá 100 por cento seguro se a gente pegar mercado financeiro tá 100 por cento seguro quais são os os gaps disso e isso sendo resolvido no Brasil tá como um todo então cada vez mais segurança jurídica para todos os documentos serem assinados de forma digital é depois tem uma uma óbvia automação de processos empresariais então esses processos né tudo que é processo empresarial que envolve uma outra parte seja uma parte interna da empresa seja uma outra parte tudo integrado isso aqui é uma tendência hoje a gente vai ver muitas empresas que ainda tem muitos processos separados esse monte de processos eles não se conversam e isso gera uma ineficiência geral parece que é pouquinho 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 quando a gente vai ver é um mar de de probleminhas e de informações que não se encaixam então é o valor do documento não bate com o valor que tá no rp que não bate com o valor da nota fiscal que as coisas muitas vezes não batem a bate mais ou menos mas como é que a gente faz para isso aqui se alinhar e tá como tudo isso é uma super tendência para melhoria dos processos e eficiência das outras empresas e aí cada vez mais a gente vai para personalização e flexibilidade então personalização por mercado então mercado imobiliário precisa de um tipo de assinatura mercado financeiro precisa de outro mercado de então cada um parece que é tudo assinatura mas cada um tem as suas peculiaridades né então acho que essa é a grande tendência mistura isso aqui tudo com e ai que é a tendência de agora não é do futuro é de até agora é isso aqui a gente vai ter um grande boom como um todo no mercado é perfeito Michael eu queria agradecer todo o conteúdo que compartilhou comigo aqui hoje espero revê-lo em novas entrevistas eventos e podcast da tem site muito obrigado obrigado você Bruno obrigado todo o time da tem site pela oportunidade de ter a click sign aqui é participando do show com vocês e aí